Mais papo em dia pra vocês. Gostei dessa viradinha, ó. Cheio. Rony, que tá aí de volta, nosso repórter cinematográfico. Tá descansado, Rony? Ele falou que 2024 é a segunda dele. Eu gosto assim, que quando a gente, como é que fala, coloca uma meta, fala que vai acontecer, acontece. Você também é assim, chefe? Sou, aconteceu agora. Aconteceu agora, você falou que ia dançar uma música e vai acontecer. Você falou assim, em 2024 eu vou dançar ao vivo. É. Como é que tá aí o nosso prato? Tá quase pronto. O que você já fez? Mas você tem que ensinar, entendeu? É. Você tem que ensinar a gente. Não, mas eu vou explicar agora. Você vai explicar? Vou, é, só faltava o purê, né? Então vai. Purê, eu faço o purê, coloco a primeira manteiga, né? Parece simples, porque você é chefe, mas um purê não é tão simples. Não é um purê bom? Purê. Cozinhar as batatas, até ficar mole. Eu gosto de peneirar a batata. Ah, pra não ficar o caroço. Pra não ficar o caroço, tá? Na panela, coloco a manteiga, né? Com um pouquinho de sal. Tá. E põe a batata que eu passei pela peneira. E depois só finalizo com o creme de leite. Ah, então, tá vendo? Você sabia que tinha creme de leite no purê? Sabia. Você sabia, não? É, claro que eu sabia. Eu não sabia, gente. Você fazia com o que lá? Leite. É, eu não faço com leite. Não faz com leite. É, eu já vou provar hoje com creme de leite. É porque tem mais gordura, não é, chefe? É, quanto mais, melhor, né? O creme de leite, porque fica mais sofisticado o sabor? Ele fica mais encorpado, sabe? Ele fica mais encorpado. Eu tava se vendo ali no retorno, tá se achando bonita, é isso? O que você tá olhando? Não, nem vi, nem olhei, senão ficou com vergonha. Porque ele falou que ele é galã, tá olhando. É. Temos a música, gente? Pri? Não. A primeira, gente, eu não falei que eu não ia... A gente prometeu. Só dança se ela dançar a Xé junto comigo. Pronto, porque ela dançava a Xé. Não é a Xé. Não. É uma música que tem lá. Vocês vão dançar juntos, aí se vira. Ah, Joutinho, verdade? É. Pô, eu sou bom nisso também. Então é? Pô, 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 pô. Vai. Solta o som, DJ. Vem, 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 vem. Gente. Ó, tem a direita até rodadinha, mano. Canta, canta pra ela, vai. Foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fez até demais. Teu garante, quis, dos teus leitos. Te amei, te mostrei. Que o meu amor foi o mais confundo. Me doeu, me doeu. Ae. Aplausos. 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 Aplausos aí, gente. Obrigado. Não manda ela embora, não. Você viu o que ele fez? Vai lá. Agora sim tem que rolar um beijinho. Agora sim. Língua não, tá só aí. Isso. Ê, vem, Pri. Só em casa. Arrasaram, gente, tá vendo? Vocês estavam com medo de quê? Foi lindo. A dançagem de dança. Mas eu não sou muito acostumada com as câmeras. Não te contou. A assessora não falou que poderia acontecer de tudo. Não. Ela não te contou. Ela falou que era um programa muito animado, mas eu não sabia que era tanto. Era um programa muito animado. Então pode ser que você tenha que beijar seu marido, dançar. Tranquilo. Tranquilo, né? Foi tranquilo? De boa. Foi o que você esperava? Mais. Mais. Obrigada, Vi. Obrigada, Gi. Obrigada. Depois você volta de novo. Vai, bonito! Vai! Vai, desmai! Ai, meu Deus. Vamos aqui. Agora você termina aí. Você focou aí na panela, você não sai, né? Com medo. Não, eu gosto disso aqui. Não, mentira. Aqui onde rolou um pratão? Aqui. Vou servir, tá? Ah, gente, eu vou começar a falar as coisas aqui ao vivo pra vocês me darem. Agradece a mim que o prato agora é grande, viu? Que era pequenininho. Chefe, coloca pra gente experimentar. Pode ser? Enquanto isso, vamos bater num papo aqui. Eu tô com fome, hein? Tá com fome, né? Ah, eu tô com fome. Coloca só um pouquinho. Você falou, você deu uma deixa que você escolhe qualquer situação, situações cotidianas pra poder transformar em poesia. Sim. Mas tem, por exemplo, você tem um sistema de inspiração que você usa pra criar, pra transformar, sei lá, o sentimento, colocar no papel ou não? José Saramago dizia que pra você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Então, eu faço mais ou menos isso. Quando eu quero escrever, eu não me proponho a escrever. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou caminhar, eu vou mexer no computador, eu vou ouvir música, eu vou me distanciar do que é escrever, porque aí a inspiração vem. Quando a inspiração vem, o que eu faço? Pego o meu celular e falo, nossa, veio agora. E aí eu já começo a escrever no meu celular, compilo todas essas inspirações e transformo isso em texto. Ó, isso aqui pode ser uma estrofe, isso aqui eu posso transformar numa crônica, isso aqui eu posso transformar numa história inteira, ou pode ser só essa frase mesmo. E aí eu vou fazendo essa divisão. Depois que eu junto todos esses textos, que aí eu coloco tudo num arquivo, mando pro pessoal da editora Averson, e aí o pessoal da editora Averson faz também junto comigo essa auditoria. Ela vê o que tá bom, o que pode melhorar, o que eu posso trabalhar mais. Ou então fala, ó, isso aqui tá pronto. E aí rola o processo de edição até chegar esse livro que está em suas mãos. Como que eu faço pra adquirir resquícios? Pra adquirir não somente o resquícios, mas também todos os livros de Hugo Rodrigo, como Fotografias da Alma, que já estão em suas últimas unidades. E o rubro é falando diretamente comigo no meu Instagram, que é o arroba o poeta e seus poemas. Por quê? Porque eu sou um artista independente. E por ser um artista independente, a gente também faz isso de uma forma muito artesanal. Então eu sou o cara que vai no Correio, eu sou o cara que escreve a dedicatória, eu que escrevo o livro, eu que faço basicamente tudo. Tipo eu, tá vendo? Inclusive a página do Instagram, quem cuida das postagens, quem faz assessoria de mim mesmo, sou eu mesmo, olha que coisa. Mas você inventa o nome, não? Você fala que você é você mesmo? Não, sou eu mesmo. Porque tem muita gente que, enfim, inventa um assessor e fala, tá falando aqui com fulano, você já fez isso, né? Vocês estão aí rindo, porque todo mundo já fez isso. Quem nunca? E quem nunca, né? Quem nunca. Ah, fala aqui com a Adriana, a Adriana é a pessoa mesmo. Uma coisa, você fala, nesse livro você fala muito de encerramento de ciclos. Sim. Você acredita que o encerramento de ciclo é uma parte triste? Ou depende? De forma alguma, de forma alguma, porque todo fim gera um novo começo. Então sempre que se gera um novo começo, você tem uma nova oportunidade de você fazer novas coisas. Quando um livro se encerra, você pode começar um novo livro. Ou quando um projeto se encerra, você pode começar um novo projeto, ter uma nova perspectiva. Pegando até o exemplo do chefe, que ele começou como motoboy, depois ele foi pro hot dog, depois foi pro hambúrguer, foi pro bistrô, hoje tá na consultoria. Então todo encerramento, ele gera um novo começo e todo novo começo é uma nova oportunidade de fazer coisas novas. Você sofreu? Só um exemplo, né? Você sofreu em um encerramento de algum ciclo? Não. Você sempre tirou... Não, sempre... Eu acho que você chega até a... Eu tenho comigo assim, chegou até a página 10, tá na hora de virar e bombora pra outra. E nem olha pra trás. Não, não tem um sentimento nenhum, por nada. Ah, eu fiz isso assim também. Quando eu encerrei a carreira de dançarina, quando eu saí de um... Eu tava num país, quando eu fui pra outro, eu... A gente sente, né? Que aqui não tem pra onde ir mais. Não tem retrocedor. E é o momento que você fala assim, nossa, não tem mais como eu crescer. Porque quando a gente para de crescer... Pra mim, tá, gente? Perde a graça quando você para de ter... Então. Quando você começa a fazer mecânico, você fica, nossa, o que eu posso fazer pra sair desse lugar? Que eu preciso sentir coisas diferentes. Inclusive, eu já comecei um novo projeto. Aí, viu? Olha aí. Eu comecei um projeto, um canal de YouTube. Sim. Um canal de YouTube, onde eu faço coberturas de eventos, de rock e de metal. E eu entrevisto os artistas, né? Então, é um canal que eu convido a todos e convido a você que está assistindo a gente. O nome do canal é Head Pilhas. Head de cabeça e pilha de cabeça. Cabeça pilhada. Youtube.com.br Head Pilhas. Sou dessas. Head Pilhas. Vamos provar? Ah, vamos. Primeiro, nosso convidado. Eu estou com fome. Ai, meu Deus do céu. Enquanto a gente vai chamando as redes sociais aqui do chefe. Vamos lá. Do nosso chefe dançarino, Ricardo Campos. Cadê a rede social dele? Pronto. É essa aí? É. Nossa, profissa. Você ficou feliz de ver, né? Não, eu adoro isso. Me conta, vai. O que você costuma postar nas suas redes sociais? Ah, o prato. O prato. É, essa aí é a minha rede de trabalho, né, que eu venho. Esse é do bistrô ou esse é seu, pessoal? Não, esse é do meu, que eu vou montando as coisas e vou botando tudo que eu já fiz, né? E você não posta nada de vida pessoal? A gente sabe que você é muito divertido. Não, eu tenho o meu particular. Ah, você não mistura as estações? Ah, já misturei muito, mas é... Você acha que não deu certo? Você faz consultoria, você acha que não rolou? Não. Ah, eu ia adorar ver as palhaçadas dele com a sua esposa na vida, então. Tem TikTok também. Tem TikTok? É. Você também tem TikTok? Faz dancinha ou não? Não, então, eu comecei... Quando o TikTok começou, eu gosto de ficar fazendo o teste, né? Então, em uma semana, eu consegui, tipo, 25 mil seguidores, só que... Na dancinha? Ah, fazendo um monte de coisa. O que mais você fala em dancinha? Ah, quando eu fui ver meus seguidores, eu tive que parar com o meu TikTok, né? Porque... Por quê? Ah, eu acho que a idade, né? Mas acho que o TikTok é uma plataforma mais jovem. Você tem o TikTok, não? Nunca se é velho pra nada. Viu? Sobe, gente! Pronto, pode voltar pro TikTok. Tá vendo? Vou fazer a dancinha. Tá vendo, gente? Eu vou rebolar até o meu set... 70? Não, 80, 90. Quanto houver vida, eu rebolarei. É isso aí. Gostei. Vamos pro nosso poeta, Hugo Rodrigo. Cadê as redes sociais dele? Bora. Olha aí a foto do palhacinho, o palhaço Cristóvão. O que você costuma postar? Você mistura tudo? Na verdade, nesse Instagram eu posto unicamente as poesias e trechos que eu costumo fazer. Então eu coloco aí as trentes, as brincadeiras que a gente entra, né? Então vocês percebem que aí tem três modelos diferentes de fotos, né? Sim. Tem a do Fotografias da Alma, do Rubro e também do Resquícios. Então eu coloco tudo bem misturadinho aí. Inclusive da outra vez que eu participei, olha ali Gisele Alves recitando poesia. É mesmo, gente, eu não recitei nenhuma poesia, tô aqui com a boca cheia agora, peraí. Olha, e tem uma poesia bem legal que eu separei pra você aí. E você parou aqui pra eu recitar um poema, gente, peraí. Quanto tempo a gente tem, diretor? Dá tempo? Ah, enquanto isso eu posso comendo também, porque tá uma delícia. É pequenininho, viu? Nossa. Enquanto isso vai provando. Boa. Vamos lá. Chama Modo de Uso, esse poema. Para o uso adequado, leia as instruções para que num futuro idealizado não haja reclamações. Amor com prazo de validade não deixa a saudade, por ser solúvel, perecível e consumível. Deixe fora do alcance de corações insensatos e egos feridos. Para mais informações, entre em contato com o Saque da Vida. Bate palmas, gente. Te amo, viu, mamãe? Pietrinha. Maravilhoso. Difícil é provar, só um, né? Ficar na finese. Nossa, eu tô aqui amassando. Não, vou terminar de comer tudo. Eu não sei se pode, mas eu tô aqui comendo bastante. Era só pra provar. Ah, que coisa. Não te falaram também, né? Ah, não. Poxa vida. E aí? Mas tá ótimo. Agora eu estou bem. Passa pra cá. Só agora que você tá bem? Tô. Onde você vai, gente? Aqui, do ladinho. Vai, Eli, tchau. Vai, fica aqui do lado, entendeu? Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Sucesso. Vai ser. Desculpa pelas brin... Desculpa nada. Esse negócio de desculpa pelas brinqueteiras é péssimo, né? Desculpa quem faz coisa errada. Desculpa nada que não foi errado. Você se divertiu? Muito. Tá. Certeza que tá famoso. Tá. 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 Tá, graças a Deus. Obrigada aí mais uma vez. Não demore, viu? Pode deixar. Combinado? Combinado. Beijo grande pra vocês. Daqui a pouquinho tem de papo pro ar com o Décio Pitini. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. quer vir, né? Tem o zoinho. Vem. Vem, zoinho da mamãe. Agora tô com o chinelo. E não tá comendo salgadinho, né? Não. Vamos, senão você não parou. Beijo grande, gente. Vou fazer três hoje. Sobe o soul, DJ. Se virem aí com o Poc e Poc. Como é que ele é assim? É o Poc e Poc. Ó, dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma Poc e Poc. Ó, dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma Poc e Poc. Manda a parede. Poc e Poc. Manda a parede. Poc e Poc. Poc e Poc. Poc e Poc. Pem no Poc e Poc.